Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje iremos falar sobre o interesse do Cruzeiro em alguns jogadores e será que seria uma boa opção para o clube? Mas antes de começarmos já deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. Nas últimas semanas, mesmo que ainda não tenha anunciado oficialmente, o Cruzeiro fechou a contratação do zagueiro Ramon de 24 anos, que estava no Vitória. Além dele, o ponta Everton Felipe foi mais um que se acertou com o maior de Minas. Ele que estava no Atlântico Paranaense de empréstimo e foi emprestado novamente pelo São Paulo ao Cruzeiro. Esses dois, para mim, foram ótimas contratações. Dentro do salário de 150 mil mensais e ambos são jovens, com menos de 24 anos de idade. Everton Felipe, que o Cruzeiro já teve interesse nele quando atuava pelo esporte, ainda em 2018. Esse ano que foi o melhor de sua carreira, onde em 48 jogos marcou 11 gols pela equipe pernambucana. Outros dois jogadores do São Paulo também foram oferecidos ao Cruzeiro, que é no caso do meia Jonathan Gomes e do centroavante Trelles, os dois que estavam emprestados pelo clube paulista e que não deverá fazer parte do elenco para 2020. E o Cruzeiro demonstrou interesse nesses dois jogadores, mas ainda não fez nenhuma proposta oficial, pois aguarda a definição de alguns jogadores, que nessa semana deve confirmar se irá continuar por aqui em 2020. O colombiano, que não teve muito interesse em jogar no Cruzeiro. Mas como seu contrato é até 2021 com o São Paulo, a tendência é que seja emprestado novamente. No entanto, devemos aguardar. O seu último time foi o Internacional, onde foi muito mal, jogando 13 jogos e em 2019 não marcou nenhum gol, sofrendo com algumas lesões, isso é verdade, ao longo dos meses. Um jogador que poderia ser útil somente caso seja confirmada a saída de Fred e Sassá, já que nesse setor, para mim, deveria ser o titular da posição Vinícius Popó. Já o argentino Jonathan Gomes, além do Cruzeiro, foi sondado por outras equipes como Guarani do Paraguai, Ceará e Goiás. O Meia teve bastante destaque pelo também rebaixado CSA no ano passado, onde jogou 26 jogos no Brasileirão e marcou 5 gols, além de contribuir com 2 assistências. Jogador que já possui seus 30 anos de idade e que poderia ser um bom reforço, já que nesse setor temos poucas opções. E você, o que acha? Outro jogador que inclusive já está quase acertado com o Cruzeiro é João Lucas, lateral esquerdo de 28 anos, que jogou na temporada passada pelo Ceará. Por lá, foram 45 jogos e um gol marcado, sendo titular da posição durante toda a temporada. E caso venha, é bem provável que Marcelo Hermes seja emprestado novamente. E ficaremos com João Lucas e Rafael Santos no setor. Essa semana foi divulgado pelo repórter Samuel Venanço em seu Twitter, que o Cruzeiro monitora a situação de Angulo do Palmeiras. Ponta colombiano de apenas 20 anos, que jogou somente pelo sub-20 do Palmeiras na temporada passada, sendo esses 21 jogos e 7 gols marcados. No entanto, a equipe paulista não deverá facilitar a negociação, já que poderá ganhar novas oportunidades no time profissional. Uma especulação é que o Cruzeiro empréstimo também o colombiano Orejuela ao Palmeiras. E em troca recebe de empréstimo o jogador. Contratação que poderia ser interessante para o clube, mas que não podemos ter muita certeza sobre o jogador. Afinal, é uma promessa que jogou em poucos jogos nos profissionais. Outros dois jogadores do Palmeiras que o Cruzeiro demonstrou interesse, que inclusive falei no meu último vídeo, é o Meia Guerra e o volante Jean, os dois que tem contrato com a equipe paulista somente até o meio da temporada. E é bem provável que consiga suas liberações sem custo, já que o Palmeiras tem interesse em negociar os atletas. O venezuelano Guerra, que foi emprestado ao Bahia na última temporada, e que não foi muito bem, jogando em 18 jogos e marcando um gol. Esse que para mim não seria uma boa para o Cruzeiro, já que possui 34 anos de idade, e pelo Bahia teve diversos problemas dentro e fora de campo, e até mesmo com a torcida. Já Jean, acho que seria uma boa aposta. Possui seus 32 anos, é bem verdade, mas pode ajudar e muito nesse momento, já que pode atuar tanto de volante, quanto de lateral direito. No ano passado, jogou somente 11 jogos pelo Palmeiras, e deu duas assistências. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado a todos, e até mais.